Tríceps, mergulho. O exercício do seu tríceps, parte aqui, lateral dele. Você vai apoiar aqui no banco, na largura dos seus ombros, beleza? Você vai afastar o tanto que o seu tronco saia do banco, não precisa ficar aqui pra frente. Afasta o tanto necessário que o seu tronco passar aqui pra baixo, pronto. O afastamento das suas pernas. Quanto mais a sua perna ficar afastada, mais difícil vai ser o exercício, beleza? Então, escolhe seu ponto de afastamento da perna e desce. Lembrando que o tronco é sempre rente aqui ao banco. Desce o máximo que você conseguir aqui, dobrando bem o seu cotovelo e sobe. Oh, can't stop me now.